Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Santos Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, fuzila o botão do like Porque assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos Vamos para as informações aí para você, torcedor Santista Como todo mundo sabe, o Santos sempre teve aquele DNA ofensivo E o Santos sempre revelou jogadores jovens aí que explodiram no mundo do futebol Não é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, o Santos trata a sua base como uma prioridade, digamos assim Para revelar novos jogadores Só que o Santos também gosta de ir buscar no mercado alguns jogadores mais jovens, mano Para que o Santos possa estar aprimorando o talento do jovem e explodindo ele para o futebol, digamos assim E o Santos tem mais uma proposta e tem mais um jogador que entrou na mira do Santos aí para a próxima temporada E que é um jogador que vem chamando muita atenção na série B do Campeonato Brasileiro Que joga pelo Guarani, mano E trata-se do Matheus Davó, alguém já deve ter escutado falar dele aí Que é um jogador que vem se destacando pelo Guarani lá na série B Está fazendo bastante gol, está jogando muita bola E esse garoto de apenas 20 anos lá pelo Guarani E o Santos está interessado na contratação desse atacante O Santos, como todo mundo sabe e eu já disse, é um time que preza muito os seus jovens O Santos pega jogadores muito novos e explode os jogadores aí para o mundo Neymar, Robinho, Diego, os caras começaram muito cedo aí no Santos E explodiram no mundo do futebol aí, mundo afora Então eu acho que o Santos faz muito bem esse trabalho de manter a sua base sempre boa Manter a sua base assim, sempre trabalhando bem, sempre focado assim na sua base E eu acho que isso é muito importante no futebol, mano E o Santos vem fazendo isso muito bem ao decorrer dos anos E o Davó, mano, é um jogador que vem chamando muita atenção De várias equipes, não só do Santos Porque o Santos nesse ano, bem no comecinho do ano Já queria contratar esse atleta, já viu que esse atleta é um atleta de grande potencial E já queria fazer uma negociação ali junto com o Guarani Porém essa negociação não deu certo Até porque outros times brasileiros entraram nessa disputa Para contratar esse atleta, para contratar esse atacante E meio que não deu certo, o Santos não conseguiu Os outros clubes também não conseguiram E ele se manteve lá no Guarani Ele ficou lá no Guarani jogando mais algum tempo Ele foi um destaque aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior Que teve no começo do ano E ele veio mantendo a sequência Veio até numa crescente muito boa Ao decorrer da temporada, mano Vem ajudando muito o Guarani, vem marcando seus gols Vem se destacando demais lá na equipe do Guarani E muito provavelmente o Guarani não vai conseguir segurar ele Para a temporada de 2020, mano Até porque, como eu disse, não é só o Santos que está interessado, mano O Santos está interessado e várias outras equipes também Já demonstraram o interesse nesse atleta que tem apenas 20 anos Porém o Santos, como todo mundo sabe É um time diferenciado quando trata-se de jogadores assim Novos jogadores jovens E o Santos está tentando sim buscar esse atleta no mercado Está tentando sim fechar essa negociação Para quem sabe aí no ano que vem Brigar mais vezes aí Por mais campeonatos, né mano O Santos provavelmente ano que vem Disputará uma Libertadores, uma Copa do Brasil Então eu acho que O Santos ter mais reforços na sua equipe É muito bom E esse jogador aí vem se destacando demais na equipe do Guarani E provavelmente vai fechar com o Santos E pode sim ajudar o elenco Santista A crescer ainda mais aí Nas competições no ano que vem O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante Você vai ajudar demais no nosso trabalho aqui dentro do YouTube E se você for novo Já se inscreve no canal aí Para não perder nenhum dos nossos vídeos Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até amanhã E se inscreve no canal